Então, é o que é recomendado. A gente tem um triglicerídeo que seja abaixo de 150. No caso da nossa colega, ela está com menos da metade do que está pedindo. Eu não vou dizer que é um triglicerídeo de criança, porque hoje em dia as nossas crianças têm se alimentado muito mal, infelizmente. E a gente observa que o triglicerídeo delas acaba que aumenta demais. Eu já conheço crianças... Fala, Maria D'Arc. Em janeiro tinha dado 98. Pois é, e com certeza fez aí alguma... Mudou o tipo de alimentação. É o mesmo de sempre, não muda nada. Eu como de tudo, mas tudo é irregado. Então, sempre dá. Uma vez dá mais alto, outra vez dá mais baixo. Mas é o mesmo, eu não mudo de nada. Eu como de tudo, mas claro. Aí, a minha maneira não. Como deve ser... Uma quantidade razoável, uma quantidade que não vai fazer... Todo dia que eu como a coisa, todo dia... Ah, porque eu tenho que comer só arroz integral, eu comer arroz integral todo dia. Não. Não, porque eu tenho que comer... Porque as pessoas, sei lá, não entendem bem, rapidinho. Ah, não, porque a doutora disse... Porque a não sei quem disse... Disse que... Não, ela não... Com certeza não disse que é pra te comer. Aí, como? Eu tiro isso por minha mãe. Aqui, e minha irmã, em top de remédio. Não, mas ela foi a doutora... Digo, não, remédio não é pra vida toda não se tomar. É três meses, tô para... Ah, não, mas a doutora... Não, tá bom, já acabou a conversa, a doutora disse isso. Não entendi como vocês me disseram, não é? Então, a gente... Existem algumas medicações que são realmente para uso contínuo, mas você observar como é que vai ser. Por exemplo, é o medicamento para hipertensão, o medicamento para diabetes, mas medicamento para tratar algo que seja mais rápido. Por exemplo, uma medicação para colesterol, ela não deve ser uma medicação para uso contínuo. Não, se a médica... Geralmente, na receita, o médico fala ali uma caixa. Então, você não tem que estar comprando outras caixas da sua cabeça. Claro, aí não, é 30, 30, 30... Não, gente, não é... Não, mas o médico... Não, o médico não disse isso. Não, se o médico te disse, eu já não... Quem sou eu pra dizer que não, né? Porque não entende as coisas direito. Pois é. Mas, enfim, é bom que vocês tenham esse entendimento e que já estão na terceira idade, que realmente precisa ter um cuidado maior. E não somente na questão alimentar. A prática de atividade física regular é muito importante. Quando a gente faz uma atividade física, principalmente se ela for acompanhada, porque não vai adiantar você chegar e dizer assim, eu vou fazer atividade física da minha cabeça sem orientação. Até por isso a gente tem, na UNIT, orientações de professores de atividade física, que eles vão orientar até onde vai a sua limitação, para que não haja, de repente, um rompimento de um músculo, né? Para que você não faça um esforço além da sua capacidade. E aí a gente precisa seguir as nossas limitações, respeitar as nossas limitações, para que a gente não venha a ter problemas posteriores. Então, eu sempre digo assim, uma caminhada, não falo nem de corrida, eu acho que a questão da própria caminhada, ela já ajuda muito, muito, muito a melhorar esse estado momentâneo de um colesterol elevado, de uma glicemia elevada, porque vai fazer com que o corpo trabalhe mais, os órgãos trabalhem mais, e fiquem, de uma certa forma, mais fortes para eliminar as toxinas, né? E para que, por exemplo, no caso do nosso pâncreas, para pessoas que são diabéticas, nossa, melhora muito a capacidade de ele excretar a insulina. E isso é muito bom para a gente que tem essa necessidade de manter o corpo saudável. Na verdade, nós todos temos essa necessidade, não é verdade? Então, a gente realmente precisa conhecer e botar em prática os nossos ensinamentos. Dona Maria Lobato com o bebezinho mais lindo. Que coisa linda! Bom dia, Dona Maria Lobato. Certo, a gente... Então, assim, quando a gente fala de pipoca, gente, a gente está falando na pipoca sem ser aquela pipoca de micro-ondas. Aquela pipoca de micro-ondas, ao invés de ela fazer algo benéfico, ela vai, sim, piorar o seu estado de saúde. Por quê? Bom dia, Dona Adelma! Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! E, então, assim, quando a gente consome pipoca de micro-ondas, a gente está inserindo uma quantidade muito grande de sódio que a gente não precisa. O sódio, em uma quantidade maior do que a necessidade do nosso corpo, ela vai fazer muito mal. E isso também serve para a quantidade de sal que a gente bota na pipoca, né? Alguns de vocês, provavelmente, já tiveram aula comigo. Não sei se quando a gente levou pipoca, a gente fez, até numa pipoqueira elétrica, que a gente não utiliza nenhum tipo de gordura, nem margarina, nem óleo, nem nada. E ela sai sequinha. Da mesma forma, a gente pode fazer em casa, sem margarina e sem óleo. Só na panela esquentada. E aí, os grãos, eles vão se estourar, porque os grãos, eles estouram pelo calor, e não pela quantidade de gordura. Entenderam? A pipoca, ela é riquíssima em fibras. E a fibra é que vai ajudar a diminuir a quantidade de colesterol, ou do colesterol que está, de repente, já modificado, oxidado, e lá na parede da artéria. Quando a gente tem um resultado de um exame, que ele mostra que está acima de 150, ou até menos do que isso, acima de 100, lá no triglicerídeo, isso quer dizer que, que lá na nossa artéria já possui placas de gordura. Professora, mas me diga, se eu estou comendo... Porque, assim, vamos voltar aqui. Quando a gente fala de triglicerídeo, e hoje eu vou bater muito em cima da questão do triglicerídeo, não vou falar do LDL, porque é o colesterol mais perigoso. É o pior colesterol, é o triglicerídeo. Porque ele vem, não vem somente da fritura, ele vem de coisas doces. Professora, mas eu gosto de doce. Mas você acaba comendo alimentos que se transformam em glicose. Por exemplo, o arroz se transforma em glicose. O beiju se transforma em glicose. O pão se transforma em glicose. O macarrão se transforma em glicose. Qualquer carboidrato vai se transformar em glicose, sim. E dependendo da quantidade que você consome, se é uma quantidade maior do que o seu corpo necessita, ele vai se transformar em glicose e vai se transformar em uma gordura posterior, que é chamada triglicerídeo. E por isso é que, muitas das vezes, as pessoas não têm noção de onde foi formado o triglicerídeo. E para a gente retirar essa gordura que é formada pela glicose, chamada de triglicerídeo, a gente precisa consumir fibras. Porque a fibra vai como se fosse uma vassourinha que ela fosse raspando essa gordura que está da artéria. E aí, melhora-se o estado. Esse triglicerídeo vai normalizar. Para quê? Para que a gente tenha uma saúde melhor e a gente evite esse risco de, de repente, ter um AVC, de ter uma doença cardiovascular, de ter um infarto, enfim, qualquer tipo de doença que possa vir, aterosclerose, qualquer doença que possa vir a estar comprometendo a nossa vida, né? Então, assim, se você tem a possibilidade de consumir no seu lanche, na hora que você deu fome, pipoca, faça isso. Faça isso, não tenha medo. Pipoca não faz mal. Agora, obviamente que se você botar muito sal, ela não vai te fazer tão bem. E eu falo muito, a Marli estava na semana passada, e a gente conversando assim, da questão da saciedade que ela dá. Ela melhora o humor da pessoa também, pela crocância. Pipoca é crocante, não é isso, gente? Você comer uma pipoca murcha, ninguém merece. Então, a questão da própria crocância, ela faz mexer lá no cérebro e dá uma questão de... Dá uma sensação de saciedade, dá uma sensação de prazer, dá uma sensação de bem-estar. Então, para melhoria da saúde, se você estiver em casa, se você não faz porque, de repente, tinha algum tipo de medo, pode fazer sem medo nenhum, e sabendo que vai ajudar a melhorar a sua saúde. Agora, tem pessoas que têm alergias, tem pessoas que, quando comem pipoca, ficam com muita coceira na garganta, e, claro, cada pessoa com a sua individualidade, se tiver esses casos, a gente vai tentando modificar para colocar um outro alimento também, que seja rico em fibras. Certo? Alguma pergunta? Alguém me perguntar? Marise? Professora, duas perguntas. A primeira, pode comer pipoca todos os dias? Pode, deve. Tá. A outra, eu geralmente como pipoca somente à noite. Não tem problema nenhum. Não? Não tem problema. Tem um filmezinho que passa de uma vovózinha chamada Vovózinha Juju. E ela fala assim, mas ela não fala da pipoca, ela fala do mingau de aveia. Porque para tomar mingau de aveia é para fazer cocô bonito. E eu falo isso da pipoca também, além da aveia, que é outro alimento que a gente vai conversar já já. Quanto mais pipoca você consumir, mais a sua... Você vai ter, além desses benefícios que tem a fibra da pipoca, vai fazer com que as suas fezes não fiquem tão ressecadas. Porque, afinal de contas, é fibra. Então, pessoas que de repente têm problemas de prisão de vento, vai dar uma ajudada sim. Mas aí alguém vai dizer assim, professora, eu não tenho problema, eu vou ficar com diarreia. Não, isso não existe. Isso não existe. A pipoca vai ajudar sim a dar uma melhorada também na consistência das fezes, mas ela não chega ao ponto de amolecer as fezes. Não, não, não. Ela é fibra, mas não é uma fibra que vai amolecer as fezes dessa forma, não. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando agora. Mais uma... Uma grande diferença na minha vida. Oi, amor. Eu assisti as suas aulas. A B, como é que eu faço para me mandar meus exames para a senhora dar uma olhada? Que eu recebi semana passada. Só que eu pensei que sua aula não fosse hoje, eu estou no serviço. Eu estou me botando a atenção aqui, entendeu? Aí eu não tenho o seu número para me mandar a foto dos seis anos. Dona Maria Lobato, eu vou lhe chamar no WhatsApp, certo? Certo. E aí, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Eu vou lhe chamar no WhatsApp. E aí a gente... Na hora que eu lhe chamar, eu vou chamar no privado. E aí a gente... A senhora manda para mim. A senhora está lá, não está? Eu estou no serviço agora. Eu só estou à noite em casa. Deixa eu ver bem aqui se tem teu nome gravado como Maria Lobato. Maria, 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 Maria. Eu vou dar um jeito de te achar aqui. E aí eu te chamo. Viu? E vou te dizer assim... Maria, olha, aqui é o Ilma e tal. Agora não vai dar para me olhar. Tem muita gente aqui. Mas eu vou te chamar daqui a pouquinho. Está bom? Eu tomo de conta dessas duas bênçãos aqui, de segunda a sexta. E eu tento assistir às aulas. Mas são lindos. E está prestando atenção na aula ele. É príncipe. Coisa linda. Fala um beijo para ela. Oi! Beijo. Oh, beijo gostoso. Então, está bom, professora. Fica assim, então. Tá, eu te chamo mais tarde. Tá. Vamos lá, gente. Então, continuando. Marise, tu queria falar alguma coisa? Marise. Professora, só para falar que as suas aulas lá na UNIT, né? E principalmente o dia da pipoca, fez uma grande diferença na minha vida. Porque eu tenho esse problema de prisão. Tinha, né? E agora eu como as pipocas todos os dias, à noite. Eu gosto de ficar assistindo filmes. E... Melhorou bastante. Melhorou bastante. Que bom, que bom. É isso que eu digo assim. Quando a gente recebe o ensinamento e a gente coloca em prática, é uma das melhores coisas, porque a gente vai, de fato, confirmar, comprovar se vai dar certo ou não. E eu fico muito feliz em saber que a maioria de vocês, gente, a maioria de vocês colocam realmente em prática, apesar da gente também saber que dentro da família tem muitas críticas, né? Muitas das vezes vocês recebem críticas dos filhos, vocês recebem críticas de um parente, de um irmão, enfim. De tipo, mãe, a senhora está exagerando. Mãe, agora a senhora só quer fazer isso. E aí isso está errado. A gente sabe que existe isso. Mas eu digo muito que já aconteceu situação. Eu tenho uma aluna que a filha era extremamente resistente aos ensinamentos que a gente dava. E ela levou a filha para a sala de aula para assistir. E, a partir de quando ela começou a assistir, ela começou a questionar, ela questionava também dentro da sala de aula. E ela mudou um pouco a concepção. Porque, às vezes, dependendo da forma com que você leve a informação, as pessoas ficam, acham que não é o correto. Porque a gente escuta o todo dia. Então, por isso que a gente quis também trazer essa informação de que nem tudo aquilo que aparentemente faz mal, realmente faz mal. É como a Maria Dark falou. Nada faz mal desde que a gente coma em quantidades pequenas. E, principalmente, quando a gente conhece o nosso próprio corpo. Quando a gente tem esse domínio de como é que o nosso corpo reage a determinados alimentos, fica muito mais fácil da gente se alimentar melhor, da gente fazer uma atividade física. Porque a gente vai saber até onde a gente pode ir. Não é assim? Bom, um outro alimento também que eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei na última aula, é a aveia. Muitas pessoas têm resistência à aveia. Ah, porque só sabem fazer aveia se for mingau. E nem todo mundo gosta do sabor do mingau de aveia. Particularmente, eu amo. Eu gosto muito de mingau de aveia. Mas também, se não souber consumir essa aveia de forma correta, ao invés dela fazer bem, ela vai fazer mal. Tem pessoas que comem aveia, quer dizer, é isso, que comem aveia, ou fazem uso no mingau, ou colocam em frutas, e que dizem assim, meu Deus, eu não estou perdendo peso. Por que acham que por ser um alimento integral, por ser um alimento que aparentemente, aparentemente não, ele é um alimento extremamente saudável, ele vai fazer perder peso. E não é. Aveia, ele é altamente calórico. Ou quer dizer, todos os alimentos que são calóricos, eles, obviamente, vão ter uma quantidade de calorias que é, de repente, até acima daquilo que você precisa. E aí, quando a gente vai fazer o consumo da aveia, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Enquanto você não conhece o seu corpo, você precisa levar as informações para um profissional que possa fazer o ajuste de acordo com a sua realidade. Vamos pegar aqui a dona Maria da Arca. Vamos imaginar que a dona Maria da Arca, ela gosta muito de consumir aveia, mas ela está com sobrepeso. e aí, como é que eu vou fazer? Ela não sabe, professora, ao invés de eu estar perdendo peso, eu troquei o meu jantar com o mingau de aveia e eu não estou perdendo peso, eu estou aumentando de peso. Ela está errada? Está. Porque eu sempre digo assim, você não deve trocar o seu jantar. Professora, eu não janto. Você janta, gente. Você janta com o mingau de aveia, mas janta. Você não janta comida, mas você come alguma outra coisa. naquele horário do jantar. Agora, é preciso que você saiba qual o melhor horário para consumir a aveia, de acordo com a sua realidade. Se você for consumir mingau de aveia e é uma pessoa que tem problemas de prisão de vento, não vai ajudar. Porque a gente tem dois tipos de aveia. A aveia, que ela é em flocos, que pode ser flocos finos, flocos grossos ou a farinha de aveia. E a gente tem o farelo de aveia. Se você é uma pessoa que tem prisão de ventre e está com a necessidade de ter a perda de peso, ou nem digo perda de peso, melhorar o estado do colesterol, mas você tem problema de prisão de ventre, você não deve consumir o mingau de aveia. Você deve consumir o farelo de aveia, que ele tem um poder tanto quanto a aveia em flocos, mas ela não vai intervir nas suas fezes. Então, isso é importante a gente saber. Inclusive, eu tenho um material, assim, até grande. Eu vou tentar ver se eu coloco ele para vocês. Se eu não colocar hoje, mas eu coloco na quinta-feira, é um folheto que ele vem falando várias, várias, várias coisas sobre a aveia. É uma aula inteira, vamos dizer assim, sobre a aveia. E aí precisa, eu acho necessário que vocês tenham esse conhecimento, porque... Eu não vou estar perguntando. Dona Maria Lobata, a senhora tem prisão de ventre? Dona Maria Daca, a senhora tem prisão de ventre? Dona Severino... Isso aí não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um, particular. Mas se vocês têm o domínio dessa informação, você vai saber qual é o melhor tipo de aveia para a sua necessidade. E se você precisa regularizar o seu colesterol, é uma excelente opção para incluir no seu cardápio a aveia. Seja ele em forma de mingau, seja ele colocado diretamente na comida, seja ele sendo colocado num suco ou numa fruta, porque realmente ele vai fazer, ele vai ajudar a regularizar esse colesterol, até mesmo a glicemia. Alguma pergunta? Bom dia, Dona Maria, Viana. Seja bem-vinda. Oi, professora. Oi, Tereza. Esse eu tenho prisão de ventre. Mas eu não gosto muito de aveia, não. Mas qual é a aveia que eu posso consumir? Tá. No seu caso, a senhora não gosta da aveia porque a senhora consome a aveia ou em flocos ou farinha de aveia, não é isso? Aham. A senhora vai procurar o farelo de aveia. Ok. Tá? O farelo de aveia, ele não tem aquele sabor da aveia, gente. Eu como na fruta, na banana. Isso. Mas ele não tem, o farelo de aveia não tem aquele sabor tradicional da aveia, certo? Ok. Ele tem um sabor mais neutro. O que é, na verdade, farelo de aveia? É a casca da aveia. Ok. Entendeu? E ele vem bem trituradinho. Quando a gente vai comprar, geralmente a gente, ele é um saquinho bem pequeno, assim, um saquinho pequenininho, e você coloca pouco também, não precisa colocar muito. Então, é uma alternativa para a senhora que tem esse problema de fazer o consumo. Aí eu volto a dizer, a gente já tem a pipoca que pode ajudar a melhorar e também já tem aí o farelo, viu, gente? Pessoas que sofrem de prisão de ventre, que de repente precisam, inclusive, só melhorar a questão da prisão de ventre, pode fazer o consumo do farelo de aveia, que vai melhorar. E aí já vai também ter a situação de quê? De melhorar o resultado do colesterol, principalmente o colesterol triglicerídeo. Ok? Marisa, eu vi o que tu queria falar. Professora, eu gosto muito de aveia, eu consumo muito, mas agora a senhora está falando do farelo, eu já comprei, mas eu realmente não gostei muito, porque não tem esse sabor que aveia tem. Não tem, ele é neutro. E ele não engrossa. Ele é um farelo, como eu digo, é da casca, tu pode colocar leite, tudo que ele não vai engrossar, ele realmente, o farelo de aveia, é um tipo de alimento que você vai colocar em cima da tua comida. Aí eu botei meu almoço, eu vou botar um pouco em cima da minha comida. Aí dá certo. Aí eu fiz um, sei lá, não sei nem se um suco dá, porque ele também não vai, ele não se dissolve. Minha mais em cima do mamão, que eu colocava. Isso, em cima das frutas, fica bom, porque aí ele não vai derreter, como a gente sabe que se dissolve, o caso da farinha de aveia, ou do farelo de aveia, quando a gente coloca em determinados alimentos, ela vai se dissolver. No caso do farelo de aveia, não. Ele é um pouquinho mais caro, é bom também deixar isso claro, é um pouco mais caro o farelo de aveia, mas ele tem um poder muito grande. E até para pessoas que não gostam de... A minha pergunta é... A minha pergunta é... A minha pergunta é... Tu não quer emagrecer não, né, Marisa? Professora, eu sou magrinha. Pois é, é isso que eu estou dizendo, tu não quer emagrecer não. Não, eu sou magra. Depois eu quero até conversar com a senhora, particularmente, sobre isso, porque eu me acho assim, que eu gostaria de pegar mais um pezinho. Pode me chamar lá no privado, que a gente conversa sim, sobre isso. Depois eu falo com a senhora, que eu quero mostrar meu peso e minha altura, minha idade, para a senhora ver se está correto. Beleza, vamos sim. A aveia serve para fazer mingau? Qual? O farelo. Não, o farelo não serve. E se eu misturar com um pouco da aveia? Pode. Mas tu vai ver que ele vai ficar granulado, porque o farelo de aveia, como eu disse, ele é da casca. A casca, ela não se dissolve. Entendeu? Então, ela vai ficar, os pedacinhos de farelo vão ficar ali. Mas se você misturar junto com o mingau, fica até mais saboroso, vamos dizer assim, porque ele não tem sabor, o farelo não tem sabor. Então, eu faço o mingau de aveia, depois coloco uma quantidade do farelo. Isso. É importante. É importante e fica bom, né? Até porque vai te trazer um resultado bom, para de repente, que já tem prisão de ventre, e aí precisa de garantir que não vai haver esse problema. Faz um mingauzinho de aveia, coloca um pouquinho de farelo, e aí vai ficar show e não vai interferir nas fezes. Obrigada, professora. Nada, meu amor. Quem mais tem dúvidas? Quem mais quer falar alguma coisa? Professora, eu... Deixa eu lhe falar. O problema de... Ah, porque está comendo, para engordar, para esmagrecer, não sei o quê. O que acontece comigo? Quem coma, quem não coma, quem faz dieta, quem não faz dieta. Engano. Mas meu ponto é sempre aquele. Essa é a que eu vou tirar a minha dúvida. Se eu esmagreço, minha roupa é a mesma. Se eu fico com... Porque até que eu não esmagreço tanto assim, meu peso fica. Minha roupa, se eu vestia antes, se eu vestia 38, não sei o quê. Então, se eu engordo 38, não me cabe. Eu não troco de roupa o tamanho. É o mesmo tamanho de roupa. Quem engorda, quem não. E o peso também varia bem pouco. Certo. O que está acontecendo contigo, nesse caso que você não está sentindo nas suas roupas, você não está, vamos chamar o nome, não está engordando. Geralmente, quando a gente fala assim, eu estou engordando, eu estou falando de gordura. Claro, peso, muito peso. Tá bom. Eu aumentei de peso. Eu aumentei de peso. Eu aumentei a minha massa magra. Eu aumentei os meus músculos. Se você não sente na sua roupa, é porque você está melhorando a sua condição muscular. Certo. Se você emagrece, se suas roupas continuam do mesmo jeito, você está perdendo massa muscular. Entendeu? Ah, tá bom. Então, quando a gente tem um emagrecimento que a gente não sente lá nas nossas roupas, isso está muito diretamente ligado à nossa massa muscular. aos nossos músculos. Então, em determinado período, eu posso estar ganhando massa muscular e em outro momento, eu posso estar perdendo massa muscular. Entenderam? Então, quando você emagrece e sente a sua roupa, a primeira coisa, retenção líquida. geralmente, as pessoas que têm problemas de retenção líquida, que ficam inchadas e começam a fazer uma reeducação alimentar, elas perdem, no mínimo, dois quilos. Mas elas não perderam quilos de gordura. Elas perderam água. Água que estava retida e estava fazendo mal para o corpo. Como é que a gente faz para a gente melhorar essa condição? Consumir mais água. Às vezes, você diz assim, nossa, mas eu tenho problema de retenção de líquido e eu fico cheia de... Quando os pés estão muito inchados, geralmente, isso acontece para as pessoas que têm problemas de retenção de líquido, os pés ficam muito inchados e as pernas ficam muito inchadas, até porque é onde a parte de sustento do nosso corpo e o líquido do nosso corpo é por conta da própria gravidade, tende a ficar nas partes mais... Nessas partes mais... Como é que eu vou dizer? Nas pontas do nosso corpo. Certo? Então, assim, as mãos incham, os pés incham, as pernas incham. Por conta da própria gravidade. Retenção de líquido. Ah, professora, então eu vou deixar de beber água. Não. Essa retenção de líquido está acontecendo justamente pela falta de líquido. E aí o corpo entende que vai faltar mais e aí ela faz o quê? Ele retém esse líquido. Então, quando você sentir que você está ficando inchado, está tendo nas extremidades, seja nas mãos, seja nos pés, seja nas pernas, procure consumir mais líquido. Professora, eu não gosto de beber líquido. Gente, não tem isso. você pode não gostar de beber água, toma um suco, come uma fruta que seja mais rica em líquido, uma melancia, uma laranja, a pera, mas tentem consumir mais líquido. E aí a gente tem uma pontinha que a gente faz que a gente acha até um absurdo, porque, assim, se eu tenho, vamos dizer, um metro e setenta, eu preciso consumir três litros de água. isso vai muito pela nossa altura, pelo nosso peso. Então, às vezes, a gente não consegue consumir nem dois litros de água por dia. E a gente precisa se policiar muito, se realmente a gente está conseguindo atingir a quantidade de líquido que o nosso corpo individualmente precisa. Alguém quer falar? Eu. Fala. Professora, a minha mãe, ela vive de cadeira de rodas, ela não anda nem nada, mas uma vez a gente levou ela na praia e os pés dela é todo tempo inchado e vermelho. Sim. Aí ela toma muita água. Mas no caso dela é circulação. Entendeu? Aí a gente levou ela na praia e aí a cuidadora dela botou ela fez uma polcinha da água dentro na areia e ela ficou com os pés dentro e a menina ficava jogando água dentro no estante e desenchou. Mas é circulação. Nesse caso, é circulação. E aí o que eu te digo com relação a isso é tentar movimentar as pernas dela na cadeira de roda porque esse movimento que aconteceu de colocar... Claro, tem a questão hídrica também, né? Da pessoa, inclusive, tomar água mas é fazer algum tipo de atividade com as pernas dela mesmo ela não andando. Por quê? Porque a questão da circulação também faz o... da má circulação faz com que as pernas inchem. Geralmente, acontece pela falta de líquido. Mas como ela vive em cadeira de roda ela realmente não tem essa motilidade e essa mobilidade em ter essa circulação mais normalizada. aí sim é importante fazer algum movimento com essas pernas levantar um pouco baixar mesmo ela não de repente ela não sentir as pernas ela não sente as pernas não, Tereza? Ela sente é porque ela caiu quebrou o fêmur, né? Ah, sim. Aí desde essa vez daqui desse tempo ela ficou de cadeira de rodas. Pois é, mas aí tentar fazer esse movimento onde mexe é só mais nessa parte do joelho para baixo entendeu? Só para que ela tenha esse movimento para não agora comigo é o tornozelo que incha sim, sim mas geralmente é por conta da circulação fazer massagens também é bom tá bom? Mas é claro observar se realmente ela está fazendo esse consumo de água como deveria tá bom? Não, ela toma direto ela fica com a garrafinha dela perto dela Entendi Entendi Tereza fez uma também quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Foi sobre o meu tornozelo que eu fico muito tempo em pé às vezes aqui na cozinha andando fazendo as coisas meu tornozelo incha Pois é mas aí volto a falar sobre a questão da circulação de observar se essa circulação já que está ficando bastante tempo em pé então fazer movimentos e não esquecer de beber água às vezes a gente no nosso trabalho de casa a gente corre para o lado a gente corre para o outro esquece de tomar água é verdade pode prejudicar eu digo assim porque às vezes acontece comigo dependendo da atividade que eu estou desenvolvendo eu corro um lado para o outro corro um lado para o outro e acabo esquecendo de beber água ok mais alguém alimentos que a gente precisa que ajudam também a gente a melhorar essa condição a gente tem todas as cascas só oi sim todos os tipos de casca todos os tipos de casca professora eu vou comer casca de abacate vocês não pensaram nisso? não né gente a gente está falando nas cascas que a gente consegue aproveitar para fazer algum outro tipo de alimento a gente chama de aproveitamento integral dos alimentos é eu inclusive já coloquei um livro para vocês eu não sei se vocês observaram mas lá no iniciozinho das nossas aulas aqui pelo MIT eu coloquei um livro que fala só sobre aproveitamento integral dos alimentos quem ainda tem esse livro aí no celular mesmo eu vou botar daqui a pouco de novo receitas que vocês podem estar fazendo utilizando as cascas utilizando os talos utilizando as sementes alguém de vocês já comeu bife de casca de banana não? nunca comeram? não bolo de cada do maracuchá aquela casca branquinha aquela polpinha branca eu já fiz é uma delícia minha irmã você está ficando louca eu digo come para te ver inclusive eu botei uma aula eu botei uma aula sobre o doce da casca do maracujá eu até faz muito da casca do abacaxi também sim isso também aproveitar eu tenho um doce do Senac eu tenho um livro um imprimir uma amiga que me deu do Senac pois é eu também tenho alguns livros eu vou mandar para vocês eu tenho ele online eu vou colocar no grupo daqui a pouquinho assim que a gente encerrar aqui a aula eu vou colocar o livro eu acho que é do Mesa Brasil ele está no formato claro de mídia de pdf mas aí se vocês podem acompanhar eles pelo celular olhando passando as páginas pode imprimir pode imprimir leva numa lan house ou se você tiver como imprimir em casa imprime o livro em casa fica melhor a visualização melhor de estar acompanhando tá então assim quando a gente consome esses alimentos que advindos das cascas das sementes além de você estar consumindo proteína pura você também está deixando de poluir mais o meio ambiente a Maria Dark falou sobre a questão da casca do abacaxi geralmente a gente bota fora gente vocês já comeram um beijinho feito de casca de abacaxi e a gente bota fora né e aí eu vou dizer para vocês quando a gente utiliza o abacaxi a única coisa que eu ainda não sei que utiliza aquela coroa dele só mas o restante dele utiliza professora porque planta de novo é é isso ela vai plantar novamente mas aí assim com relação a casca do abacaxi dá para você comer a polpa do abacaxi porque ela come toda né toda a polpa do abacaxi a casca do abacaxi você pode fazer o suco e aquele bagaço que sobrou do suco do abacaxi né da casca do abacaxi você pode fazer um doce então ele fica porque ele fica como se fosse um coco que já foi esfarelado e aí ele ainda vai mesmo ele sendo tendo sido trabalhado ele feito o suco ele ainda vai conter nutrientes e você pode fazer de repente um beijinho colocar um pouquinho de açúcar ali dentro ou fazer uma cocada cocada feita do bagaço da casca do abacaxi gente tudo a gente consegue inventar e reinventar eu nunca tinha comido um bife feito da casca da banana você nunca diz que ele é de banana até porque você tempera exatamente como se fosse fazer uma carne ele fica com sabor mais como se fosse um filezinho de frango entendeu porque ele é mais claro mas você tempera ele com do jeito que você gosta de temperar com alho pimenta sei lá o que você gosta de colocar bota um pouquinho de corante de páprica ou de açafrão um pouquinho de sal você consegue fazer ele ou fritinho passa ele num pouquinho só de óleo ou fazer ele no forno faça o que vocês vão ver mas essas receitas eu vou mandar para vocês como eu estou falando eu vou mandar para vocês num livro e a gente vai começar a testar essas receitas inclusive é um desafio que eu queria trazer para vocês se a gente um dia que a gente consiga fazer cada um fazer uma receita seria boa se fosse pessoalmente que todo mundo ia provar um pouquinho do que o outro fez mas isso é para o ano que vem ano que vem a gente vai fazer uma aula mais ou menos assim cada um faz uma coisinha leva para que a gente possa apresentar em sala de aula para quando chegar ano que vem já está todo mundo aí já vai escolher para a receita mais fácil de fazer tem muita coisa boa a gente fazer inclusive brigadeiro de casca de banana estou falando de doce mas a gente pode fazer farofas de talos a gente pode consumir as sementes tem pessoas que são vegetarianas que precisam consumir proteína e as cascas estão muito cheias de proteína quando a gente fala também em adquirir mais massa magra ou seja mais músculos as sementes também elas são muito ricas desde que você saiba fazer né como é que eu digo você saiba fazer você colocar para secar colocar para torrar consumir faz muito bem para a saúde não é isso alguém quer fazer alguma pergunta alguma colocação alguém já fez o que foi que vocês já fizeram com aproveitamento integral dos alimentos além dos meu microfone desligou um minuto vocês perceberam eu não sei o que aconteceu ele é aqui eu digo eu estou desligado eu já fiz só o suco da casca do abacaxi do abacaxi tem muita coisa boa eu sou praticamente vegetariana professora eu tenho que aprender umas receitas aí com a senhora pronto pronto é importante porque abóbora a gente já comeu estrogonofe de abóbora que é coisa assim você nunca fala você não precisa da carne para comer eu teve um tempo que eu dava aula aula mesmo presencial e de colocar literalmente a mão na massa a gente fazia oficinas de aproveitamento de aproveitamento dos alimentos então a gente só utilizava o aquilo que teoricamente iria para o lixo que eram as cascas os talos as sementes e era muito agradável era muito legal porque a gente se redescobria e uma vez a gente fez um evento só com esse tipo de alimento e foi muito bom a gente contou com o prefeito com algumas autoridades que chegaram a conhecer esses alimentos gostaram muito e a gente inclusive fez a distribuição de algumas receitas para que eles pudessem estar aprendendo a fazer e isso a gente também queria que vocês fizessem para não estragar os alimentos não é isso? é professora diga Tereza é aquele o alho o alho poró é bom para quê? como ele tem muitos nutrientes ele não tem os mesmos nutrientes do alho comum mas ele é extremamente ele é um alimento que é rico em água por mais que você pense que não mas ele é um alimento rico em água e também ele tem muitas vitaminas como por exemplo ele tem cálcio ele tem ferro ele tem vitamina D entendeu? então é importante para quem também sabe fazer eu acho muito gostoso o alho poró mas como é que a gente faz? nossa tem tantos tipos de receitas com alho poró eu vou até anotar deixa eu ver deixa eu pegar bico e um papelzinho vocês estão me dando tantas ideias legais deixa eu anotar bem vamos lá receitas de alho poró teve outra pessoa que me falou uma outra coisa aí eu não sei se foi Marisa não vegetariana a gente vai montar algumas coisas bem específicas mas até querendo ou não acaba sendo também de com esses alimentos vegetais não é isso? é outra coisa também que a gente vamos tirar um pouco do da questão somente de fibras mas voltar a falar com vocês sobre a importância de não consumir peles não consumir a parte gordurosa da carne eu sei que muitas das vezes é saboroso porque a gordura acaba que bota sabor isso é fato a gordura ela ela intensifica o sabor de alguns alimentos e a gente também tem que ter consciência de que eles fazem mal para a saúde porque eles têm uma quantidade muito grande de gordura saturada e essa gordura saturada ela faz com que o colesterol ruim o LDL aumente e é também um colesterol que interfere na produção dessa placa chamada de placa de ateroma essa placa que fica alojada nas artérias então aquilo que a gente puder fazer para melhorar nossa alimentação para ter um resultado positivo na nossa saúde quanto mais a gente fizer melhor vai ser o resultado então aquelas pessoas que gostam eu conheço pessoas que me dizem assim ah professor eu cozinho com a pele na hora de comer eu tiro não é legal porque aquela pele ela vai estar faltando gordura na panela né e acaba querendo ou não por mais que você não consuma ela vai estar contida em alguma parte da carne isso não é interessante tá uma coisa que eu digo assim que se você souber para comer alguma coisa gordurosa seria os peixes os peixes que são mais gordurosos são os peixes que contêm mais ômega 3 aí sim mas isso não quer dizer que é para vocês fritarem o peixe então a gente existe em peixes que tem um pouco mais de gordura que eles são sim peixes que ajudam na absorção ou na liberação de ômega 3 e aí é uma gordura boa que ajuda na dissolução do colesterol ruim ele vai fazer uma troca quando você consome ômega 3 pessoas que tem triglicerídeo alto elas vão precisar de consumir ômega 3 porque essa quantidade de colesterol ruim que está alto ela precisa ser trocada por uma gordura boa ômega 3 é uma das melhores gorduras assim também como o azeite de oliva e o abacate é o meu azeite eu só uso azeite de oliva número um azeite de oliva extra virgem tá bom gente e sempre que vocês conseguirem ler no rótulo se vê a questão da da acidez quando ele abaixo de 0,5 tá é geralmente é bem pequenininho o lugar onde vem no rótulo dizendo qual é a acidez o que é isso quanto menos ácido menos a gente vai sofrer questão de azia má digestão até porque querendo ou não é uma gordura entenderam alguém falou alguma coisa Maria Dar quer falar mas o azeite de oliva são dois tipos um para cozinhar e outro para salada não é isso porque o de salada cozinha com ele porque tem dois né não não tem dois o que a gente diz o azeite de oliva ele deveria ser somente para você consumir ele em temperatura normal eu digo muito assim para que é que você quer cozinhar com azeite não eu só estou perguntando não não estou falando não eu estou falando no teu caso estou falando no caso geral as pessoas dizem assim eu vou cozinhar colocando óleo colocando azeite realmente é preciso a gente utilizar é a primeira reflexão que a gente tem que fazer tem pessoas que não conseguem fazer um determinado alimento se não refogar e não tem necessidade de fazer refogar nada nada eu sou do tempo de refogar não não de não refogar não refogar pois é eu também eu não refogo comida nenhuma na minha casa eu refogo tudo professora tudo na Maria Espírito Santo não tem necessidade do jeitinho que a senhora bota vamos imaginar que a senhora vai fazer uma coxa sobre coxa a senhora primeiro vai limpar tirar a pele tudo colocou dentro da panela ali mesmo a senhora vai cortar sua cebola seu tomate colocar seu alho colocar os temperos que a senhora quer colocou um pouquinho de água já pode levar para a panela não tem necessidade nenhuma de fazer refogado o sabor gente não vai modificar não vai então assim vamos fazer um desafio da Maria Espírito Santo vamos vamos lá bora começar a fazer sem refogar e a senhora vai ver como o sabor vai ficar o mesmo ou até mais saudável porque ele não vai soltar tanta gordura é é e professora outra coisa rapidinho porque em Portugal eles em Portugal eles não usam eles não usam água eles usam azeite de oliva eles cozinham naquele e são gordos não era para ser gordos mas não é a questão da gordura em si é a questão do que está dentro às vezes a gente vê pessoas muitas pessoas que tem problema de colesterol elevado e elas são bem magrinhas é a maioria dos pacientes que já passaram por mim das pessoas que eu conheci eu conheço que tem colesterol elevado tem o triglicerídeo alto elas não são gordas elas são muito magras entendeu a primeira coisa que faz com que esse colesterol ele se vamos dizer assim ele saia dos eixos é a questão hormonal entendeu então geralmente quando a pessoa é muito magra muito magra ela tem algum problema hormonal então assim não existe uma regra para tudo a pessoa ela é gorda porque ela come isso porque ela faz aquilo não a gente estuda a pessoa aquele indivíduo entendeu quem sabe lá eles fazem todos os refogados eles não sejam tão gordos mas será que a saúde deles realmente é uma saúde boa será que eles não tem uma outra compensação quando eles fazem o refogado mas o restante da alimentação será que eles realmente eles não tomam bastante vinho que ajuda a melhorar a condição cardíaca porque a gente também sabe que lá em Portugal tem uns vinhos muito bons né então isso vai uma coisa uma coisa eles come como brasileiro rapidinho que ele perdão e come como brasileiro e se zangou que se tu não comer muito eu estive em Portugal o garçom se zangou ele disse não mas porque você tem que comer não sei o que não eles tanto tantos os portugueses com unhas italianas eles comem bastante em Itália só em você perguntar ele já vem com o prato cheio se nem você saber se vai comprar ou não é verdade é verdade a minha irmã esteve na Itália e ela disse que é mais ou menos isso também mas eles também tem outros tipos de hábitos alimentares que muitas das vezes vai dar uma compensada né eles também entendem muito sobre saúde muito sobre condições de problemas cardiovasculares então com certeza eles fazem não todos como em qualquer lugar né como em qualquer lugar eles fazem esse balanceamento para regularizar uma coisa e a outra certo alguém mais está desligado Ana Maria Espírito Santo certo beleza pronto gente já são dez e meia foi muito acho que hoje foi mais rápido do que todos os dias eu acho que quando a gente conversa fica muito rápido a hora passa rapidinho uma pergunta outra pergunta a senhora responde aí passa rápido passa rápido eu digo assim é uma hora que a gente tem conversando mas parece que são dez minutos e isso eu sinto eu sentia em sala de aula eu sinto aqui com vocês é porque acaba que assim eu gosto disso dessa interação de vocês dessa participação que vocês fazem às vezes se eu ficar só falando fica entre adiante né e a gente ainda tem muita coisa para conversar muita coisa para conversar mesmo a gente vai continuar esse restinho de ano ainda conversando eu creio que nossas aulas vão até meados de dezembro não sei exatamente a data mas a gente ainda vai conversar escolhe um tema bom para a gente debater na próxima aula oi Raquel escolhe um tema bom aí para a gente debater na próxima aula se vocês quiserem escolher a gente também sobre comida alimentos fruta verdura pronto a gente pode falar então sobre o aproveitamento integral dos alimentos eu vou colocar eu vou colocar então para vocês novamente a gente ao mesmo fica com um destino mais preguiçoso né então ver o que fruta o que tudo comida é melhor para pronto a gente até já conversou um pouquinho hoje né a gente deu o exemplo do farelo de aveia a gente deu o exemplo da pipoca que ajuda bastante a regularizar o sistema gastrointestinal principalmente as fezes e a gente pode trazer sim mas a gente pode eu vou colocar para vocês o livro na quinta-feira a gente volta falando mais um pouco sobre esses alimentos esse aproveitamento querendo ou não eles vão ajudar no resultado da melhoria da saúde tá bom? na próxima aula professora eu tenho eu vou lhe falar sobre o colesterol o meu colesterol e mais outra outra coisa mas é só na próxima aula porque eu tenho primeiro que ver que é o meu colesterol a senhora quem quiser de vocês dona Raquel eu não estou lhe ouvindo dona Raquel tá muito ruim a ligação o áudio oi Raquel ela sobre esse negócio de tomar matar sozinha de vinho na hora do almoço depois sei lá isso isso aí ajuda bastante a melhorar sim a questão do colesterol das doenças cardiovasculares então vocês vão fazer o seguinte aquelas pessoas que quiserem para me dar uma olhada vou reforçar falei semana passada mas aquelas pessoas se quiserem que eu dê uma olhada nos exames mandem para mim a foto no meu whatsapp no privado que aí a gente já dá uma olhada e já dá uma orientação para vocês tá bom tá bom oi Raquel oi Raquel oi Maria Dark mas eu enviar ou eu tenho que enviar o colesterol também só esse aqui que eu lhe falei manda o que tu tiver manda o que tu tiver manda para a gente não manda só dele não manda todos os exames que tu tiver tira a foto e manda para mim tá ok a coordenação quer dar algum recado quer falar alguma coisa ainda ou a gente pode encerrar ou Lúcia ou Ita ou Eli alguém de vocês que estão por aí para falar alguma coisa não sei se ainda tem alguém aqui bom gente então a gente encerra por aqui tá bom e quando a quinta-feira a gente retorna e eu aguardo vocês todas tá bom tá bom um beijo gente um beijo de Deus bom dia tchau 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 tchau